Então meus amores, a dica de hoje é suco de melão com limão. Melão caipira, gente. Tudo de bom essa receita aqui, desse suco maravilhoso. Aproveita, gente, agora o verão tá chegando, é época de bastante fruta, pra vocês fazerem bastante suco. Beijos. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje eu vim trazer mais uma receitinha maravilhosa pra vocês, de um suco que é muito bom, tá? Então esse suco é maravilhoso. Eu tinha melão caipira aqui em casa, gente, ó. Então eu limpei ele, ó. Geralmente quando eu tenho fruta bastante em casa, eu limpo e congelo. Então eu congelei um pedaço grande, ó. Aqui nós vamos fazer um suco de melão caipira com limão, gente, que é dos deuses, tá? Você vai colocar no liquidificador o melão. Aqui tem suco de 4 limão grande, ó. Nós vamos colocar. São combinações, gente, que tá dando muito certo, que fica muito bom. Vou colocar uma xícara de açúcar, mas você pode usar açúcar magro, você pode usar o adoçante e também você pode tomar ele puro, tá? Vai depender de você, do que você quer colocar. Mas aqui como tem muita criança, tem que colocar um pouco de açúcar. E vou colocar 600 ml de água. Eu vou colocar. Nem vou pôr tudo, gente, que vai que derrama, né? Se for necessário, eu coloco o restante. E agora, gente, é só bater tudo muito bem, que fica maravilhoso. E aí Então, meus amores, olha, bateu tudo muito bem. Gente, é um suco facinho de você fazer rapidinho, principalmente se você tiver a fruta congelada, né? Mas se você tiver a fruta fresca também, gente, você pode fazer que é a mesma coisa. A diferença aqui é que você não vai acrescentar o gelo, porque tá congelada a fruta, né? Você não vai acrescentar o gelo, daí. Essa que é a diferença aqui. Mas, olha, é divinamente bom. E o cheiro, né, do melão caipira, que dá um sabor maravilhoso, isso aqui. Faça, gente, que vocês vão amar. É bom demais isso aqui. E até a próxima dica, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, gente, fica com Deus, tá? E aí